França e Reino Unido marcam o aniversário do dia do desembarque das tropas aliadas na Normandia. Passaram 75 anos desde o dia D. Nesta quarta-feira recriou-se o momento em que as tropas chegaram à praia e se prepararam para a derradeira batalha. Jovens soldados de hoje, sob o olhar atento de veteranos da Segunda Guerra Mundial, momentos como este fazem reviver memórias de uma tragédia. Quando olho as praias de Omaha, lembro-me de todos os meus amigos que foram mortos lá. E quando olho para o canal e o mar está agitado, parece-me que às vezes ouço vozes, mas isso é apenas na minha cabeça, é claro. Figuras de Estado de vários países reuniram-se em Portsmouth, no sul de Inglaterra, ponto de embarque das tropas que partiram para a Normandia. Será aliás nesta região francesa, a Normandia, que prosseguirão quinta-feira às cerimónias. O presidente dos Estados Unidos e a rainha Isabel II participaram nas celebrações no Reino Unido. Obrigado. 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 Obrigado.